Bate-Bola SC. Oferecimento. Original Foods Burger, o melhor hambúrguer da cidade. Gabriel, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola SC. Sufoco, né? Mas conquistaram aí a vitória e a vitória importante, né? Que precisava. É, sabe? Como tu falou, todo sufoco é recompensado. Eu tenho certeza que a gente correu como a gente nunca correu antes. E vai ser assim. A gente tem que ter muita vontade, é muita entrega. É o momento de ter muita entrega. A gente sabe, como todo mundo sabe, o nosso momento não é bom. O nosso momento não é bom, a gente tá passando uma fase difícil, a gente não tá conseguindo ganhar. Só que é uma cobrança que tem muito dentro de nós. A gente tá perdendo, é pra nós mesmos. A gente não tá perdendo pro adversário. A gente tem que ter sempre essa entrega. Como foi no jogo do Rei dos Boné, há duas rodadas atrás lá na federação. Agora aqui na Copa também, a gente correu, a gente suou e se entregou. Saímos atrás do placar, mas só que toda entrega, todo esforço vai ser recompensado. Não é à toa. Falou tudo. Agradecer alguém? Quero mandar um abraço pra minha família, pra minha mãe. Pessoas especiais. Meu sobrinho Davizinho, que vai ver essa entrevista e vai ficar bem feliz que eu falei no nome dele. Um abraço Davizinho. O tio te ama. Bate Bola SC. O esporte amador em destaque.